Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 trazendo para você as melhores dicas de trade para você ganhar coins no Ultimate Team e nesse vídeo rapaziada, bora falar aí sobre o mercado após o lançamento do segundo time dos Future Stars para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora aproveite para se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, deixe aquele like para fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal Bom, estou aqui no FUTBIN, são 19h35, sexta-feira, sexta-feira Brabenta e aí pessoal, a gente começa aqui falando um pouco, não vou falar tão adentro assim sobre o time dos Future Stars, que é um time bem melhor, bem melhor do que os Future Stars passado do time número 1 como eu já havia dito anteriormente que o segundo time tendia a ser melhor que o primeiro porque o primeiro time estava bem lero lero, bem fraquinho mesmo rapaziada e aí a gente tem um Ansufat insano aqui tem aqui o Reina, que é uma boa carta também tem o Saka, que é muita boa carta e tipo, extrema, extremamente carente no mercado e que é ponta direita temos aí o Antony também, que é boa carta o, não é que é? Tab Soba, também boa carta e o Rubens Dias, também boa carta deixa eu abrir aqui eu vou abrir somente o Saka, tá? fiquei bem curioso aqui porque parece que ele está extinto no mercado porra, o maluco custa 2 milhões e está extinto no mercado é uma carta, é 4-4, né? 4 de Wicfoot, 4 de Perna Ruim perdão, 4 de Habilidade 4 de Perna Ruim ele é média para defesa e alta para o ataque é uma carta absurda, sensacional realmente muito, muito boa vou analisar ali para ver até que ponto eu consigo colocar ele no meu time porra, pode ser, né? quem sabe, estão deixando a gente sonhar porque o Garrincha é uma boa carta mas o pace desse Saka aqui é insano somente essa carta que eu queria ver e aí rapaziada a gente vai para o conteúdo em termos de DME, tá? é... no vídeo de ontem eu falei que possivelmente o mercado iria cair, né? e abriria aí uma janela de investimentos para a gente porém, pessoal, a EA mandou um DME que hypou o mercado de uma forma, assim, assustadora que foi o Kurt Jones, mano tipo, é uma carta sensacional pelas stats que a gente vê aqui não tem o que falar a respeito da carta e o pessoal, você pode olhar aqui pelo próprio Futibim geralmente a comunidade do Futibim, ela detona qualquer DME e 75% da comunidade tá... tipo... mano, adorou o DME do Jones, tá? jogador do Liverpool, Premier League, inglês extremamente badalado a cartinha dele saindo aí cerca de 400 mil coins e aí tem duas versões, né, mano? você vai escolher aí uma carta de repente aí um segundo volante ou então aí um ponta esquerda então, assim, esse DME, rapaziada botou, tipo, água abaixo tudo aquilo que eu disse no vídeo ontem absolutamente tudo aquilo eu estava bem preparado, tá? estou atualmente aí acho que eu até posso abrir pra vocês aqui estou ali com 3 milhões acho que 3 milhões e pouquinho vamos ver se não vai demorar muito eita, que demora, hein, mano tá doido, mano esse app da EA é uma bosta, velho que lixo ah, bom, lá em cima vai dar pra vocês verem tá, estamos ali com 3 milhões e 247 mil e isso, rapaziada, é sobrando sobrando, porque o nosso elenco está montadinho aqui tá, com Cristiano Ronaldo CR7, Mbappé ó, Cristiano Ronaldo CR7 é o mesmo cara, né vocês não sabem Cristiano Ronaldo Neymar Mbappé e Companhia Limitada Garrincha e por aí vai e aí temos um banco de luxo extraordinário ainda, tá acho que do lado de cá tem alguma coisa não, do lado de cá a gente ainda tem que montar mas é um time muito muito bom tá, pelo e ainda você ter 3 milhões em caixa mano, é um luxo absurdo e aí eu estava esperando pra investir mas infelizmente cara, eu não vou fazer isso porque saiu o Gundogan também né, então assim em consequência aí o mercado subiu e eu não vou investir justamente por isso eu não me sinto confortável com o mercado no momento que tá eu fazer um investimento vou esperar aí pra que de repente a gente consiga né uma queda uma pequena queda não acredito em uma queda muito grande no mercado mas talvez aí uma pequena queda se o mercado não cair o que eu vou fazer é esperar até domingo aí domingo eu vou investir bastante investir bastante ali em ouro não raro tá após a premiação do Square Battles e vai ser basicamente isso que a gente vai fazer vamos passar aqui por aqueles elencos que a gente já está habituado tá ouro não raro voando voando mano pra lucrar bastante com ouro não raro eu fiz um tradezinho na minha conta secundária lucrei bastante acho que deu aí deu quase 70k de lucro aí olha que eu fiz pouquíssima coisa foi muito bom então aí ó Inigo Martins e Herai são cartinhas que estão sempre hypadas aí fiquem atentos a qualquer desvalorização tá não indico a compra agora em hipótese alguma aí a gente vem ali pra aquele timinho que a gente já está acostumado né o Raul Albiol subiu um pouquinho não subiu tanto assim o Stones é uma carta que está sempre ali né dando aquelas subidinhas e só que dessa vez ele está caindo é uma carta que eu particularmente considero muito safe de você comprar até 1500 coins tá 1900 é um risco Hermoso subiu um pouco também o Maguire estava passando ali na casa de 2500 coins cara está sempre valorizando esse Maguire o Rudiger também subiu um pouco o Zuma acho que continua né ali na praticamente na mesma faixa o Kondê subiu bastante o Kondê chegou a taxa 1800 1900 coins né foi ali para 2700 confesso que não sei porque Boateng 2200 coins o Bartra 2000 Gabriel Paulista 3k acredite se quiser mano esse Gabriel Paulista é uma figuraça a Natio 2200 coins vou abrir aqui rapidamente o Gabriel Paulista só para a gente poder analisar como que está a carta em forme dele tá custando 22k 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 praticamente Lázaro você indica o investimento nessa carta e eu estou respondendo isso porque eu vi outras porque outras pessoas me perguntaram tá bom eu não indico porque se você analisar se você vier aqui e analisar aqui ó vamos lá overall 8484 overall 8484 versão é informe ouro posição vamos colocar como defensores tá porque zagueiro vai ter bem pouquinho você vai ter aí vamos lá você vai ter aí ele né o próprio o próprio Gabriel Paulista que é o mais barato você vai ter o Marcelo você vai ter o Og Bonar e aí você vai ter o Luke Shaw acho que o Luke Shaw é até dessa seleção da semana tá e basicamente demoraria bastante tempo para você conseguir lucrar em cima dessa carta eu acho que esse particularmente falando é o meu ponto de vista é uma carta que tende a bater aí seus 30k sim em algum momento essa carta vai bater 30k porém isso pode demorar um pouco rapaziada então assim é um risco que eu não sei se vale a pena correr se você tem muita grana porra vai lá compra algumas porque você vai ter tempo para poder esperar tá mas se você não tem tantas coisas assim é uma carta que eu não acredito que vá subir de uma hora para outra assim muito rapidamente beleza então toma cuidado é um risco que eu particularmente não te recomendo correr tá bom os 83 mano é aquilo os 83 é muito instável né então assim eu vendi os acerbe que eu tinha e os romagnoli por 5.400 coins então tipo não deixei de ganhar tá lucrei ali média de 1k por carta aí deu bom vendi o que eu tinha lá show de bola mas ontem a gente falou do cancelo eu acho que ele tava ali na casa de 5.000 né e aí mano já bateu hoje quando eu olhei ele tava 8.500 então é uma cartinha que porra tá sempre aí oscilando gostosinho né não subiu tanto assim os 83 tipo né subiu gostoso não vou te falar que não subiu subiu gostoso dava pra ter subido mais talvez talvez dava pra ter subido mais porém os DMEs tão focando mais em 84 e isso é um sinal pra gente poder tomar bastante cuidado com investimentos em 83 tá é porra você pega aí praticamente a única carta que tá tendo uma grande oscilação é o cancelo então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas cartas de overall 83 e investir nelas somente quando realmente for uma boa janela por outro lado rapaziada aí os 84 vem como os 84 vem voando menino vou abrir algumas aqui pra gente poder analisar beleza acho que eu vou ficar só nessas por enquanto fechar aqui o Alex Teles né que recentemente teve aí na casa de 11k bateu 13,5 não subiu tanto assim né mas é uma oscilação é um lucro se você levar em consideração o de guinier 10k bateu ali 12,250 o pise se não me engano ele tava 7 e pouquinho né mano quando a gente olhou ontem aqui tá mostrando 8 e 9 aqui tá mostrando 9 tá mostrando 9 mas eu lembro de ter visto o pise por 8 7 alguma coisa tá então aí subiu pra 9 300 não subiu tanto assim a fernandinho se não me engano o fernandinho ele tava na casa isso exatamente na casa de 13k no ps4 é 14 no xbox e aí deu uma subidinha razoável perceba rapaziada que não é aquela oscilação absurda né não é uma oscilação assim que você fala porra mano subiu pra caralho não não é mas é uma oscilação que se de repente você foi lá e investiu sei 1 milhão no fernandinho ou de repente vamos colocar minha situação 3 milhões mano vai dar aí um lucro de pelo menos pelo menos uns 400 mil né se você vender então a gente vai ficar atento a esse tipo de oscilação no mercado agora beleza tomando bastante cuidado o saúl tava passando aí na casa de ave maria que desgraça é essa mano olha isso rapaziada o saúl aí sim mano nossa o saúl foi uma metada desgraçada menina 9 9700 10800 13400 olha isso aí no ps4 principalmente né no ps4 ele 15k no ps4 é aí no xbox não subiu tanto assim não sei porquê e no pc também nossa mano no pc praticamente não subiu né intrigante o comportamento dessa carta mas subiu pra caralho aí a gente vem aqui nos 85 25 subiu também né deixa eu ver se o o tiago silva quanto que tava ontem os demais aqui né que continua subiu um pouquinho ali também os 86 mas os 85 ontem o tiago tava a média de 17 e meio 17 e meio foi pra 19 e meio bom o que que a gente pode concluir com isso rapaziada que a ia não está deixando abrir janelas boas pra compra o que que é uma janela boa pra compra janela boa pra compra é aquela janela onde você chega e fala assim porra o tiago tiago silva pô tiago silva bateu aqui 19k mas hoje tiago silva tá por 12 mil porra é uma janela puta janela pra investimento só que ela não tá deixando isso acontecer perceba que ó bateu 17 subiu pra 19 bateu 17 e meio subiu pra 19 e meio então com isso é cria-se um medo muito grande do mercado de fazer grandes investimentos ou até de fazer pequenos investimentos nessa carta porque você vai lá compra o tiago silva por 17k porra vou pagar 17 mil no tiago silva show de bola vamos supor que ele caia pra 12 mil puta merda ó se fafum mano eu em geral tipo é um prejuízo absurdo galera e aí tipo você vai querer correr esse risco eu não vou correr esse risco cara tipo se qualquer pessoa indicar pra você mano compra aí um tiago silva por 17 mil e eu tô vendo aqui que pouco tempo atrás ele tava por 13 e você vai lá e compra cara tu é muito inocente né você tem que analisar o mercado com seus próprios olhos ah lá mas esse tiago silva ele pode bater 30 mil ele pode pode tranquilamente bater 30 mil e você lucrar bastante só que não é o que a gente enxerga aqui se você analisar aqui ó o preço mais alto que ele bateu nos consoles 21 mil 21 mil nos consoles então é um preço bem arriscado é uma parada muito arriscada de você fazer e eu particularmente acho que não vale a pena o risco beleza o que que eu vou fazer agora além de esperar nada vou só esperar rapaziada eu na minha concepção não tenho nada que eu possa fazer agora a não ser esperar esperar domingo pra investir em ouro raro e ouro não raro esperar domingo pra investir ainda mais em cartas da UEFA Champions League e continuar analisando o mercado pra que a gente possa lucrar beleza basicamente é isso daí se ficou alguma dúvida se você tem alguma necessidade deixa aí o seu comentário que a gente vai trocar aquela ideia beleza vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui